Galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo. Espero de coração poder ajudar vocês, tá legal? Galerinha, madrugadão aqui, estamos quase uma hora da manhã, só que aqui, meu amigo, a gente passa o conteúdo para você ficar ligado em todos os concursos, tá legal? Galerinha, qual é o objetivo deste presente vídeo, tá bom? A gente teve uma notícia muito interessante, tá? Há recentemente sobre um concurso que vai abrir aqui no Distrito Federal, é um concurso que as pessoas não olham muito, tá legal? Só que aqui no canal você precisa ficar de olho em uma grande pérola como é este concurso aqui, tá legal? Então, a ideia é trazer aqui as informações do concurso de auditor de atividades urbanas do DF, tá legal? Então, eu vou trazer algumas informações, trazer um pouco do que aconteceu no último concurso, tá? E, logicamente, você que está aqui no canal sabe como é que funciona o nosso procedimento. Ao final, eu sempre deixo uma sugestão de plano de estudos para que você possa utilizá-lo já na sua preparação. Galerinha, vamos ao que interessa? Deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, mais de 4.800 inscritos, muito feliz, todos os dias estamos batendo recordes aqui no canal. Espero que você continue nos ajudando, tanto na audiência, como se você puder compartilhar esse vídeo com amigos e com colegas concurseiros. Ative o sininho, porque todos os dias, sem exceção, nós temos vídeos aqui no canal, salvo alguma coisa absurda que não permita a gravação, tranquilo? Galera, vamos ao que interessa, então. Vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho e aí a gente vai passar algumas informações aqui para vocês, tá bom? Então, o nosso concurso do dia é o concurso de Auditor de Atividades Urbanas do DF, serão 770 vagas. Cara, é muita coisa, sério mesmo, tá? Então, a banca é a IADES. IADES, galera, é a mesma banca do concurso que eu fiz no Conselho Federal de Química, tá bom? Então, é uma banca boa, uma banca que me fez ficar em primeiro lugar, então, sem dúvida, é uma banca minha que me ajudou bastante, tá? Mas é uma banca justa, não é uma banca fácil, mas não é também a banca mais difícil de todas, tá? Vamos colocar ele numa maneira mediana. Acho a prova deles justa, tá? Algumas questões, quando eu fui fazer a prova do Conselho, eu achei que elas foram, digamos assim, tendenciosas a algum autor, mas isso aí faz parte do jogo, a gente tem que saber como que funciona, tá bom? Então, foi ratificada a dispensa de licitação em diário oficial. Das 770 vagas, 114 serão imediatas, tá bom? E outras 656 serão para cadastro de reserva, tá bom? Dessas 114, imediato, 656 cadastro de reserva, como que está dividido da essa, enfim, como que a gente vai poder enxergar o edital, tá bom? Para auditor de atividades urbanas, serão 74 vagas imediatas, 156 cadastro de reserva. Para auditor fiscal de atividades urbanas, 40 vagas imediatas e 500 cadastro de reserva, tá bom? Lembrando que para auditor de atividades urbanas, a oferta será para especialista em vigilância sanitária. Para fiscal de atividades urbanas, aí quais serão as opções, tá? Então vamos, aí nelas aí, são 4 opções que você vai poder se candidatar para obras, edificações e urbanismo, primeira opção. Segunda, atividades urbanas e econômicas. E a terceira e quarta, galera, transportes e controle ambiental, são as áreas que foram contempladas no concurso anterior. A gente vai ver aqui um pouco do que aconteceu lá em 2010. São mais de 10 anos sem concurso para o órgão. Tranquilo, galera? Lembrando o seguinte, se você tiver interesse, não só para esse concurso, como para outros concursos que estão acontecendo, tá? A gente tem mentorias aqui no canal. Galera, não é de graça, mas assim, precinho bom, camarada. Eu faço o possível para atender todos da melhor maneira, com muita empatia, tentando ser o mais simpático possível, deixando o meu contato à disposição, tanto aqui no YouTube, quanto no Telegram, quanto no Instagram, como está até no WhatsApp, eu deixo, porque a ideia é realmente me colocar à disposição. A gente organiza tudo, plano de estudos, plano de metas. A gente também trabalha a parte de revisões, monitoramento ao longo da semana, se você conseguiu bater a meta, se você não conseguiu, o que foi bom, o que não foi, tá legal? E também a parte de discursiva, a gente também trabalha aqui no canal. Então, se você tiver interesse, entre em contato aqui no Instagram, que está na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui no vídeo, também na descrição, o nosso link do Telegram. Comunidade, bem legal, o pessoal tem entrado, está sendo muito legal, troca de informações, o compartilhamento dos vídeos que a gente disponibiliza. Então, eu convido você também a estar conosco no Telegram. Qualquer comentário, dúvida, você também pode deixar aqui no YouTube, que eu respondo todos os comentários, sem exceção. Tranquilo, galera? Podemos seguir? Então, vamos lá. Então, vamos passar agora para o nosso segundo slide, tá? Então, como eu havia falado, galera, o último concurso foi em 2010. Foram 45 vagas para nível superior, sendo 25 para transporte e 20 para controle ambiental. A banca foi a Funiversa. Interessante essa informação, que a prova foi para... o requisito era para qualquer nível superior. Então, tem nível superior, você entra. Até tecnólogo poderia estar fazendo essa prova, tá bom? As provas foram objetiva, discursiva e tivemos um curso de formação, tá, galera? Além disso, só para eu deixar aí essa informação, tá? Nós temos o plano de carreira, né? Você tem as classes B, A especial, tá legal? Lembrando que esse profissional que está entrando, ele vai entrar com uma remuneração em torno de R$9.596,00. Tranquilo, galera? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Bom, vamos seguir, então, a nossa... é... enfim, o nosso vídeo aqui, tá? Concurso anterior, galera, nós tivemos a prova objetiva, tá? Foram 60 questões, 30 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos. Quais foram as matérias de conhecimento básico? Língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, direito financeiro e tributário e conhecimentos específicos, que aí variou, né, uma parte para transporte, tá? E a outra parte ligada aí à questão, né, do controle ambiental. Tranquilo até aqui? Beleza? Então foi isso que aconteceu. Além disso, galera, o que eu posso falar para vocês em relação à prova discursiva, tá bom? Prova discursiva, galera, foi uma redação de 30 linhas sobre o tema que a banca iria colocar. Ela não disse qual é o tema, deixou muito aberto na história. Então pode vir uma redação, pode vir, por exemplo, um conhecimento específico que eu acho bem razoável, tá legal? Então foi basicamente isso que você tinha que fazer. Beleza? Tranquilo? E aí, galera, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, a ideia é não me estender. Muito, tá? Eu vou trazer aqui uma sugestão de plano de estudos. Vamos lá. Esse plano de estudos, ele está baseado no último edital. Ah, Diego, mas o último edital é de 2010, vai mudar muita coisa. Galera, eu acredito que a gente vai ter mudanças sim. Só que o problema é que não é tão fácil a gente conseguir encontrar um cargo parecido em outras esferas, tá bom? Eu particularmente não consegui. Se você tiver encontrado, você pode mandar aqui para mim no YouTube, que a gente faz uma análise e pode trazer um vídeo complementar, tá bom? Mas aqui, galera, o que eu trouxe para vocês? Eu até acho que o edital de 2010, ele não é ruim não, tá bom? Ele tem algumas matérias interessantes, algumas matérias que eu creio que vão voltar para o concurso de 2022. E o edital, eu acho que vai sair esse ano ainda, tá? Minha opinião é que esse edital sai até novembro, tá legal? E com provas ali aproximadamente fevereiro de 2023, tá bom? Até porque a necessidade é grande, desde 2010 sem concurso, são 770 vagas para compor o cadastro reserva e aquelas vagas imediatas, tá bom? Então, galera, vamos trabalhar com o que temos do ano de 2010, tá bom? Não é o ideal, mas é melhor a gente trabalhar com o edital anterior do que não trabalhar com nada. A gente não teria nenhum outro padrão, nenhum parâmetro, tá? Então, o que eu coloquei, galerinha? Esse é um plano de estudos básico para quem teria 4 horas a 4 horas e meia de estudo. Pessoa que trabalha, pessoa que chega em casa 18, 18 e 30, que poderia estudar de 19 até 23, 23 e 30, tá bom? Esse seria o plano básico, tá? Então, o que a gente colocou aí? Primeiro horário de 30 minutos, revisão do final de semana, segunda-feira, FDS é final de semana. Porque no final de semana eu não coloquei revisão, tá? Aí, o que você estuda o sábado, o que você estuda o domingo, você vem para a segunda-feira, tá bom? Aí, galera, segunda você faz a revisão do final de semana, terça, quarta, quinta e sexta, sempre a revisão do dia anterior. No sábado, revisão semanal, ou seja, desde segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, você faz a revisão semanal. E no domingo, eu proponho uma revisão por questões, tá bom? Estudou as matérias, pegou os tópicos referenciais de matérias estudadas durante a semana, domingo você faz uma revisão por questões, tá bom? Quais foram as matérias que a gente colocou, tá, galera? Conhecimento básico, como a gente tinha colocado no slide anterior. Segunda, eu coloquei de língua portuguesa e direito constitucional, tá? Na terça, eu coloquei direito administrativo e direito financeiro, vulgarmente conhecido como orçamento público. Na quarta-feira, você tem a parte de direito tributário, tá bom? Não é uma parte tão grande, mas você precisa saber, junto com a atualidade, tá bom? Galera, o que você pode estudar em atualidade? Seriam as atualidades do Brasil e do exterior. Tudo o que aconteceu em 2022 e pelo menos alguma coisa lá de 2021. Tem vários vídeos bons no YouTube que você consegue pegar essas informações, inclusive com programas mensais da matéria de atualidade, beleza? Na quinta-feira, galera, direito penal, porque como você vai trabalhar a parte de auditoria, você tem a possibilidade de encontrar uma situação na qual você tem um crime cometido. Então, pra isso você precisa entender direito penal. E aí, na quinta-feira, você vai ter a parte específica, tá, galera? Aqui você tem uma parte de transporte e uma parte de legislação ambiental. São legislações específicas, tá, galera? Não tem como ficar aqui passando uma por uma, tá? Você dá uma olhada no último edital de 2010, tá? Esse material vai ficar disponível aqui no canal, tá? Eu vou tentar também colocar aqui no canal o último edital de 2010. Eu vou botar um linkzinho pra você acessar, tá bom? Aí lá você tem, por exemplo, legislação ambiental. Tem várias leis. O transporte, ele tem alguns tópicos pra que você possa seguir o seu estudo, tranquilo? Galera, na sexta-feira, o que eu fiz aqui, tá? Como direito tributário e penal, na minha visão, são matérias um pouquinho menos comuns para um auditor, então eu coloquei mais um tempo de direito tributário na sexta e mais um tempo de direito penal no sábado, tá bom? Na sexta-feira eu repeti a parte específica e coloquei também no domingo. É a parte mais difícil, é a parte que tem mais questões de maneira proporcional, então trata-se de um conceito que você, é um conteúdo que você precisa aprender e internalizar, né? Enfim, o mais rápido possível, tá bom, galera? Não vou me estender, 12 minutinhos, tá bom de vídeo. Vamos entender como que funciona, quais são as verificações que você precisa entender, a remuneração, o possível plano de estudos pra você começar a estudar. E assim, galera, estuda desde já, porque é um concurso excelente, é um concurso que as pessoas não vão ver, é uma excelente remuneração. Então, 10 mil reais você tem uma vida boa no DF, não é uma vida maravilhosa, mas é uma vida boa, você consegue morar em bons bairros, você tem Guará, Águas Claras, a depender do teu custo de vida. Até na Asa Sul, na Asa Norte, você consegue morar, existem várias opções de moradia, tá? Então, enfim, é um concurso excelente, é um concurso que você pode fazer, deve fazer, e sem dúvida, se você tiver preparado, quem sabe em 2023 você comece super bem, morando em uma cidade sensacional como é Brasília, moro aqui, tô super satisfeito, e logicamente, galera, com uma excelente remuneração, fora os benefícios que o governo do DF proporciona para este profissional, tá bom, galera? Lembrando que, lembrando o seguinte, antes da gente finalizar, esse salário, essa remuneração que você tá vendo aí, ela sofrerá aumento, o governador Ibanez já informou que haverá aumento para todas as classes de servidores na casa de 18%, então, com certeza, você vai ter uma remuneração já passando dos 10 mil reais. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até o próximo, um abraço, valeu, fui!